Presidente, tem a ver com a matéria, fruto de um trabalho do Greenpeace e mesmo da Rede Globo de televisão, que puderam documentar, por imagens aéreas, cerca de 150 focos de desmatamento na terra indígena Cachoeira Seca, onde vivem os Arara, 45 mil hectares, 45 mil campos de futebol, para melhor refletirmos sobre o estrago, a destruição que está sendo feita pela agropecuária Santa Efigênia. São vários municípios, especialmente o município de Uruará, que fica ali às margens da rodovia transamazônica. E o crime de desmatamento se dá com a conivência do Estado. Eu quero deixar aqui claro que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará está oficializando planos de manejo que são fraudulentos, porque estão inflacionados em cerca de 1.300%. Não sei se todos sabem, um pé de IP na Amazônia, em geral, ele dá entre 3 a 5 hectares, em 3 e 5 campos de futebol. Eles alegam que vão tirar 25, 30 IPs em 3 hectares e o governo aceita. O que ocorre? Como não há essa quantidade de IP, isso permite que retirem IPs de forma ilegal em terra e vendidas em áreas de proteção ambiental. Esse crime tem que ser denunciado, as autoridades têm que cumprir o seu papel. O governo federal tem responsabilidade, neste caso, particularmente o governo do Estado.